Boa tarde pessoal, tudo bem? Acabamos aqui o plantio da cenoura, última muda lá, agora eu vou pegar o brócolis, ó a cenoura que ficou bonita aqui ó, tem vídeo anterior aí, preparando a terra, agora nós acabamos a cenoura, tudo de cenoura, agora vamos para o brócolis, vou comprar um mundo de brócolis, tem um lugar especial para ele, reformei aqui ó, a entrada tudo certinho, cerca uma horta, horta caseira né, não é nada para produzir, nem nada, mas tem bobão que vem pegar as coisas aqui, olha o cacho de banana ó, pena que não vai dar para levar tudo, vou fazer um pouquinho só, olha aí os graúdos ó, é só graúdo mano, ele já tão grandão, ela precisa de pouca água, mara que alguém venha a rezar né, talvez o caseiro que venha aí, ligue a irrigação, é só liga a irrigação, não sei se você vê ainda, periódicamente liga, tem que ser todos os dias né, mas se ligar periódicamente eu acho que vinha também, eu até, até final de semana estou aqui, eu vou depender da boa vontade deles, mas olha o fio cresce né, depende do que cresce, cenoura, cebolinha, salsinha ali, a salsinha está bem tímida, mas está, sei, agora vou para o brócolis, esse é o brócolis Marcos, não é brincadeira não, esse aqui é o brócolis, eu vou plantar dois, um aqui e um ali, curte aí, deixa o like, compartilha, isso aí, deixa o compartilho, e aí, 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 Amém. 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 Amém.